Deus desenhou meu coração De um jeito igualzinho Ao velho centro do rio São tantos pontos de luz Em direção à procissão Da festa da candelária Eles percorrem minhas coronárias Vejam vocês no carnaval O bom de 66 na sede de setembro Apareceu mais uma vez Tem condutor, motor, torneiro Tem o Guinga, o Paulinho Pinheiro O Nogueira e o velho Hermínio Num reduto, o Piriteiro Um camelô troca as filhas do meu coração De quebra me vende mais uma ilusão Lua do carro, lua do guaiano Ouvidor, são pontes de safena Tá a tamanho amor Mas se o ar tá me faltando Porque alguém surgiu Eu cruzo a primeiro de março E até o mar azul eu vou Deus desenhou meu coração De um jeito igualzinho Ao velho centro do rio São tantos pontos de luz Em direção à procissão Da festa da candelária Eles percorrem minhas coronárias Vejam vocês No carnaval O bom de 66 na sede de setembro Apareceu mais uma vez Tem condutor, motor, torneiro Tem o Guinga, o Paulinho Pinheiro O Nogueira e o velho Hermínio Num reduto, o Piriteiro Um cabelo troca as filhas do meu coração De quebra me vende mais uma ilusão Rua do carro, uruba e ano ouvidor São pontes de safena Tá a tamanho amor Mas se o ar tá me faltando Porque alguém surgiu Cruzo a primeiro de março E até o mar azul eu vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau